Opa e George estão assistindo Super Batata. Olá! Ganhem uma viagem para Hollywood para participar do meu novo filme Vegetais no Espaço! Encontrem o bilhete dourado para ganhar a viagem da vida de vocês para os Estados Unidos da América! Mamãe, podemos achar o bilhete dourado do Super Batata, por favor? Bom, só existe um único bilhete no mundo todo. Então teríamos que ser muito sortudos para achar. Oh, o que é isso na batata? Olha só, é o bilhete dourado! Isso quer dizer que... Sim! Quer dizer que nós vamos para... América! Peppa e sua família estão viajando para a América. Dona Coelha é a pilota. Aqui é a capitã de vocês falando. Nós já vamos aterrissar nos Estados Unidos, eu acho. Alguém sabe onde fica? Eu nunca estive aqui. Não dá para perder. É muito grande mesmo. Será que é ali? Vamos perguntar. Oi, pessoal! Nós estamos na América? Sim, senhora. Estamos na América. Que ótimo! Já vamos aterrissar. Sejam bem-vindos à América. Dona Coelha é o seu dispor. Para onde vocês querem ir? Você é a Dona Coelha? Claro! Mas essa é a Dona Coelha. Toda cidade tem uma Dona Coelha. É verdade. Tchau! Aproveitem a viagem. Estamos em Hollywood? Hollywood? Não! Aqui é Nova York. Entrem, eu vou mostrar. Nova York é a cidade que nunca dorme. Você nunca dorme? Eu durmo, mas só à noite. Uau! Os prédios são tão altos! Primeira parada da viagem, o edifício do Empire State. Uau! Nós podemos ir lá em cima? É claro! Subindo! Você faz todos os trabalhos, Dona Coelha? Não, só os mais importantes. Sorvetes! Uau! Nós estamos tão perto do céu! Não consigo olhar. Papai Pig tem medo de altura. Mas tem tanta coisa pra ver, papai! Sim! E com esse telescópio, dá pra ver melhor ainda. Consigo ver uma moça grande e verde segurando o sorvete. É a Estátua da Liberdade. Olhem para mim! Sou a Senhora Estátua da Liberdade. Vamos, pessoal! Precisamos continuar. Ah, mas nós já vamos? Sim! Como dizemos em Nova York, se está parado, você não está indo a lugar nenhum. Está bem, já estou indo. Para onde vamos agora, Dona Coelha? Times Square. Olha só essas luzes, mamãe! Devem ter milhões de luzes brilhando aqui. Esse aqui é o quarteirão mais iluminado de todo mundo. Ah, olhem! É o Super Batata! Em breve, o novo filme do Super Batata e do Batata Frita, Vegetais do Espaço! Esse é o filme que vamos estrelar. É mesmo? Bom, então é melhor irem direto pra Hollywood. Sim! Você pode nos levar? Infelizmente, não. Mas sei como vocês podem chegar lá. Um motorhome. Me explica. Eu não sei o que é isso. É como uma casa com rodas. Uh! Aqui estão as chaves. Você quer vir também com a gente? Se conhecer o Batata Frita, adoraria. Mas estou tão ocupada. Espero que se divirtam. Obrigada, Dona Coelha. Oh, já estou cansada. Sim, é a cidade que nunca dorme. O problema é que ela acabou me deixando com muito sono. Foi um dia muito agitado em Nova York. Boa noite. Turma bem. Peppa e sua família precisam de uma boa noite de sono para continuar a jornada. Peppa e sua família estão nos Estados Unidos, a caminho de Hollywood. Eu amei esse motorhome. O motorhome é uma casa que você pode dirigir. Já chegamos em Hollywood, Papai Pig? Vamos perguntar pra alguém. Olá! E aí, pessoal? Eu sou a Dona Coelha. Ah, você é a outra Dona Coelha. Sim, tem muitas de nós por aí. Em que posso ajudar? Precisam de gasolina? Não. De um lanche? Bom, nós... De música country? Nós gostaríamos de saber se estamos em Hollywood, por favor. Não, senhora. Vocês ainda estão bem longe de lá. Ah! Mas já que estão aqui, por que não relaçam e param pra encher a barriga com a boa e velha comida caseira? Bom, eu acho que nós podemos parar pro café da manhã. Opa! Então, o que vão querer? Gema mole ou gema frita? Ovo estrelado, que família bonita! Ovo com gema mole, por favor. É pra já! Um ovo fritando e o pé balançando. Fritando, balançando e um ovo fritando. Como é que faz pra gema ficar mole? Virando um ovo assim. Muito obrigada. E o que é ovo estrelado? É quando eu não viro um ovo e ele fica assim. Quero o ovo estrelado, por favor. Eu também. Os ovos da Dona Coelha são ótimos. Um ovo fritando e o pé balançando. Fritando, balançando e um ovo fritando. Adorei meu ovo estrelado. Oba! Gostei! Obrigado. Estava muito gostoso. Agora eu vou sentar, relaxar e... Então, quem gosta de dançar? Eu! Ótimo! Então venham conhecer o Sr. Bob, o Lice e a banda dele. Todos dando along e virando pra direita. Fiquem dançando que a gente se ajeita. Um passo para lá e outro para cá. É assim que a gente aprende a dançar. Vamos todos dançar. Vocês vão precisar disso. Peguem na mão do seu parceiro e vamos girar! Girando, girando, girando! Uhul! Erra! Peppa, você gostaria de ir cantar? Sim, claro! Pulem para cima e para baixo. Pulem para cima e imitem um... Dinossauro! Uau! Todo mundo imitando um dinossauro! Eu nunca vi uma roda de dança assim antes. Podem fazer menos barulho, por favor? Não conseguimos ouvir as picapes monstro. Picape monstro! Isso é uma picape monstro! Uau! Tem um carro em cima dessas rodas gigantes! O senhor coiote vai pular por cima de uma poça gigante. Uau! Legal! Mas que legal! Você pode tentar, Papai Pig. Oh, está bem. Legal! Oh, isso é um pouco alto. O Papai Pig tem medo de altura. Você tem que ir mais rápido para passar por cima da poça. Mais rápido, papai! A picape do papai está pulando para cima e para baixo nas pontas de lama. Mamãe, por que você não tenta também? Oh, acho que precisamos voltar para a estrada para chegarmos em Hollywood. Tem certeza? Sim, nós vamos aparecer no filme do Super Batata e do Batata Frita. Batata Frita? Nossa, ele é o meu favorito. Você pode vir também, se quiser. Eu adoraria, querida, mas tenho tanta coisa para fazer. Tchauzinho! Obrigada pela visita. Obrigada! Tchau! Peppa e George voltaram para a estrada que leva a Hollywood. Peppa e George estão nos Estados Unidos a caminho de Hollywood. Olhem só essa vista! Parece que estamos na Lua. Nós estamos na Lua, mamãe? Não, Peppa. Podemos estar perdidos, mas nem tanto assim. Não é, Papai Pig? Pare! Esse é o Sr. Búfalo. Ele está fazendo buracos na estrada. Com licença. Mas aqui é Hollywood? Não. Aqui é o deserto. Ah, aqui sempre foi o deserto? Bom, há muito, muito tempo atrás isso era o mar. O mar? Sim! Se você procurar na areia, vai achar conchas do mar. Olha, George! Aqui ficava o mar. Mas agora é um deserto. Por quilômetros e quilômetros e... Então, por favor, pra que lado fica a Hollywood? Por ali! Obrigada! O deserto continua por quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros... Nós já estamos chegando? Não, ainda não, Peppa. Esse país é um país muito grande. Parece que vamos continuar pra sempre. Pare! É o Sr. Búfalo de novo! Não sou o Sr. Búfalo, sou o Sr. Bizão. Ah! Você está deixando a estrada com buracos? Não estou, não. Esse aqui é um cânion. Uh! Que buraco enorme! Sim, é mesmo! 445 quilômetros de comprimento, 28 de largura e 1,5 de profundidade. Uau! E você fez esse buraco todo sozinho? Não, eu não cavei o buraco. Esse cânion foi esculpido por um rio há muito, muito tempo. Uh! Se vocês quiserem saber mais, tem uma área de informação logo ali. Oi, como vocês estão? Sou a Dona Coelha. Oh! Olha, é outra Dona Coelha! Sim, tem muitas de nós por aí. Gostariam de visitar o cânion? Sim! Por favor! Então, sobam! Uau! Incrível, não é? É incrível mesmo! Essas pedras estão aqui desde a era dos dinossauros. Dinossauros! Não tem mais dinossauros, mas vários animais incríveis vivem no cânion. Ali, uma águia! A próxima parte do passeio é no barco. Barco? Essa escada de corda vai ajudar vocês a descer. O quê? Nós precisamos descer? Sim! Podem descer! O que nós faremos agora? Vocês só precisam relaxar e seguirem o fluxo. Está bem. E cuidado com as corredeiras! Parece uma montanha russa! Puxa vida! Isso foi divertido demais! Foi muito divertido. Olha! Cavernas! Nossa! Eu acho que nós vamos ser os primeiros a entrar nessa caverna. Cartão postal, bebidas e lances! Bem-vindos às cavernas do cânion. Venham dar uma olhada. Essas eram as casas das pessoas que viviam aqui há muito tempo. Elas desenharam todos os animais que viviam aqui. Olha! Tem uma águia! E esse é o fim da nossa visita. Obrigada, Dona Coelha! O prazer foi meu. Pra onde vocês vão agora? Nós vamos pra Hollywood participar do filme do Super Batata e do Batata Frita. Nossa! Eu adoraria fazer um filme com o Batata Frita. Você pode vir também, se você quiser. Ah, é muita gentileza sua. Mas eu estou tão ocupada. Divirtam-se bastante em Hollywood. Nós vamos! Tchau! Tchau! Aproveitem bastante! Peppa e sua família estão a caminho de Hollywood. Peppa e sua família estão nos Estados Unidos, a caminho de Hollywood. Agora já estamos chegando? Eu não sei. Vamos parar para ver no mapa. Então, o que temos aqui? É outra, Dona Coelha! Alguma coisa errada, Dona Coelha? O senhor sabia que só é permitido parar em uma rodovia se for por uma emergência? Mas isso é uma emergência! Fomos sorteados para participar do novo filme do Super Batata, Vegetais no Espaço. Então, precisamos chegar em Hollywood. Oh! Então, nesse caso, vire à direita e depois siga reto até ver as estrelas. Mas só que está de dia! As estrelas não estão no céu. Elas estão no chão. Oh! Obrigado, Dona Coelha! Tchau! Precisamos procurar as estrelas! Estrela! O George viu uma estrela. E outra estrela. Tem várias estrelas por todo o chão. Ali! O Super Batata! Sou um pássaro? Sou um avião? Não! Sou uma batata! E eu sou... Uma batata frita. Uuuu! E eu sou a Peppa Pig. Achamos o bilhete sorteado para aparecer no seu filme. Vegetais no Espaço! Então, vamos para o estúdio! Temos um filme para fazer. Esse é o estúdio de cinema. É aqui que os filmes são feitos. Uau! Parece que estamos mesmo no espaço. É verdade! Está na hora das fantasias! Peppa e sua família estão fantasiados de brócolis. Você está engraçada, mamãe brócolis. Você também, Peppa Brócolis. Sem conversas no set. Vamos começar a gravar meu filme... Vegetais no Espaço! Luzes! Câmera! Ação! Atenção! Nossa galáxia está sendo invadida por cenouras malvadas! Não! As cenouras! Sim, várias cenouras malvadas. Eu, o Super Batata, estou aqui para salvar o dia! E eu, o Batata Frita, vou salvar também o dia de vocês! Ah, e o que nós fazemos agora? Vocês são os vegetais do espaço. Vão comemorar quando... Salvarmos o dia! Ah, está bem. Como é que você vai salvar o dia, Super Batata? É... Não pensamos nessa parte ainda. Ah, não! As cenouras malvadas vão destruir o universo! Se tivesse um jeito de se livrar delas... Nós podemos comer as cenouras! Mas são cenouras demais! Olá! Oi, pessoal! O que é isso? Tem algumas fãs aqui para ver o Batata Frita. Essas são Dona Coelha, Dona Coelha, Dona Coelha e Dona Coelha. Olha! São as Donas Coelhas! Decidimos tirar um dia de folga para variar. Não poderíamos perder o Batata Frita. Ele é nossa estrela de cinema de batata favorita. Vocês são tão gentis. Podem nos ajudar a salvar o universo? Precisamos comer as cenouras. É claro, somos coelhas. Nós adoramos cenouras. Guardem algumas para mim. Também adoro cenouras. Olha! É a nossa Dona Coelha! Delícia! Conseguimos! O universo foi salvo! Urra! Graças a Peppa Pig! E todas as Donas Coelhas! De nada! Na verdade, estou aqui para levar vocês para casa. Oh, puxa, mas já... Tchau, tchau, pessoal! Tchau! Você se divertiu nos Estados Unidos, Peppa? Sim! Foi maravilhoso! Qual foi a melhor parte? A melhor parte foi... Foi tudo! A Peppa se divertiu muito nos Estados Unidos. Está um dia ensolarado e lindo no jardim da vovó e do vovô Piggy. Peppa e George estão ajudando o vovô Piggy com a plantação de framboesas. Um passarinho veio olhar as framboesas do vovô Piggy. Ah! Show, show! Pássaro bobo ia comer as minhas framboesas, não é? Os passarinhos gostam das suas framboesas, vovô. Eu também gosto. São muito boas e eu estou aqui para impedir que eles comam todas elas. Vovô Piggy, acabei de ter uma ideia incrível. Vamos acampar. Acampar? Acampar! Podemos acampar no jardim? Não. Vamos sair dirigindo, achar um lugar legal e montar a barraca. Mas nosso carro está agora no vovô Cão, sendo consertado. Ah, é? Que tal a velha moto? Uma moto? Sim. Vovô e eu tivemos muitas aventuras na nossa moto quando éramos mais novos. Ui! É! Ah, é! Foi muito divertido. Mas isso já faz muito tempo, vovó Piggy. Mais um motivo para pegarmos a velha moto de novo. Está aqui! Uma moto! O que é essa coisa engraçada do lado? Se chama acento lateral, Peppa. Você e o George podem ir nele. Mas e as minhas framboesas? Não dá para levar o jardim com você, vovô. Vamos lá. Vai ser divertido sair um pouco daqui. Eu acho que vai. Mas se vamos sair, tenho que ter certeza de que as framboesas estão a salvo. Peppa e George, brinquem no jardim enquanto preparo a mala para o passeio. Está bem. Pronto! O que está fazendo com as framboesas, vovô? Eu estou protegendo elas daqueles pássaros bobos. Você vai plantar elas no galpão? Ah, mais ou menos. Prontinho. Malas feitas e prontos para acampar. O que você está vestindo, vovó? Essa é a minha jaqueta de motoqueira. Vai me esquentar do vento frio. Agora minhas framboesas vão ficar bem seguras, sem dúvida. Vamos lá. Muito bem. Pegou os capacetes e os óculos? Estão aqui. É importante sempre usar capacete para andar de moto. Vamos nessa. Sim, vovó Pim. Vamos para qual lado? Para lá. Perto do mar. Opa! Vovó Pim! Vovó Pim! Ah, isso é que é vida. A moto dos vovós faz brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. A moto dos vovós faz brum, brum, brum. Pela cidade. Essa é a oficina do vovô Cão. Olá! Pode botar a gasolina, vovô Cão. Vovó Pim! Eu não sabia que você tinha uma moto. Sim, estamos usando enquanto você conserta o carro. Bom, o carro está consertado. Podem levar ele agora. Se não se importar, eu acho que nós vamos pegar ele depois. Estamos nos divertindo muito na moto. Tchau! Tchau! A moto dos vovós faz brum, brum, brum. Pela cidade. Peppa e George chegaram na beira do mar. Legal! Vamos acampar aqui. Mas peraí, vovó. Nós esquecemos a barraca. Não esquecemos, não, Peppa. Essa aqui é uma moto de acampar muito especial. Olha só isso! Uau! A moto se transformou em uma barraca. É uma barraca mágica! Sim, Peppa. Temos tudo o que precisamos para dormir na beira do mar. Oba! Espero que não esteja com saudade das suas frambuesas, vovô Pim. De jeito nenhum. Porque eu consegui fazer alguns ajustes na moto de manhã e eu trouxe o meu jardim também. Uau! Sua plantação de frambuesas. O vovô adora acampar. Principalmente quando ele pode levar o jardim com ele. Peppa e George estão acampando na beira do mar com a vovó e o vovô Pig. Eu amei acampar nessa barraca. E nós amamos também. Por vários anos, nós acampamos nas montanhas. Na floresta. E até já acampamos em iceberg. Podemos acampar em qualquer lugar com o conforto de uma casa. E assim como em casa, esses pássaros bobos tentam comer as minhas frambuesas. Suas gaivotas malvadas. Tchum! Tchum! Podemos ir para o mar agora? Sim. Vamos lá nos divertir. Eu vou ficar aqui para cuidar das minhas frambuesas. Peppa e George estão indo brincar na beira do mar. Cuidado com as ondas, George. Aí vem uma. Ah! Uh! Olha o que o George achou. É uma corta antiga. É um tesouro do mar. Está vindo outra onda, George. Corre! Olha! Conchas! Mais tesouros do mar! Oba! Olha! Cuidado com a onda! Uh! Pobre vovó! Você molhou as suas botas. É! Garrafa plástica. Garrafa plástica. O lugar delas não é na praia. Aqui tem uma garrafa com alguma coisa dentro. É uma mensagem e uma garrafa, Peppa. Uh! O que ela diz, vovó? Ela diz... Olá! Meu nome é Red Coelhinho. Estou de férias com minha mamãe e meu papai. Quem é Red Coelhinho? Eu não sei. Mas ele deixou o número de telefone. Podemos ligar para ele, vovó? É claro. Alô! Vovó Coelho falando! Podemos falar com o Red Coelhinho, por favor? Sinto muito, mas não tem um Red Coelhinho aqui. Aqui só tem um Red Coelhão, que sou eu. Oh! Então onde está o Red Coelhinho? Bom, eu era ele. Mas isso já faz muitos anos. O vovó Coelho era o Red Coelhinho quando ele ainda... Quando ele ainda era criança. Uh! Achamos sua mensagem em uma garrafa. O quê? Mas eu devo ter jogado essa garrafa no mar há pelo menos uns 100 anos. Mas nós não jogamos mais garrafas no mar, não é mesmo, vovó Coelho? Ah, não. Tem um plástico demais no mar. Nós achamos vários tesouros do mar na praia. A maioria é plástico. Você pegou tudo? Eu peguei. Muito bem! Talvez você possa fazer alguma coisa com ele. Se então, vai poder ser como eu. Vovó Coelho gosta de construir coisas com lixo reciclado. Sim. Obrigada, vovó Coelho. Tchau, tchau! As gaivotas estão comendo as framboesas do vovô. Show! Show! Vovô, vovô! Olha o que nós achamos na praia! É um tesouro do mar! É verdade! Muito bem! Se eu tivesse alguma coisa para espantar esses pássaros daqui... Vamos fazer alguma coisa com os tesouros do mar. Que ótima ideia, vovó Pig! Podemos usar essa corda para amarrar todos esses pedaços juntos. Pronto! Vovó Pig construiu uma coisa para afastar os pássaros. Legal! Agora está na hora de ir para casa. Capacete-se óculos, crianças. Sim, vovó! Todos para dentro e vamos embora! Tchau, tchau, beira do mar! Tchau! Está um lindo dia ensolarado na Casa da Terra. Sou uma fada pequenininha. E que fadinha barulhenta! Mamãe, vou transformar você em um sapo com mágica. Ah, nossa! Por favor, não! Se me transformar em um sapo, eu vou ter que viver sozinha em uma lagoa e eu vou ficar tão triste. Não se preocupe, mamãe. É brincadeira. Eu sei, Peppa. Eu estou brincando também. Foi por isso que eu pisquei. O quê? É quando você fecha um olho só. Isso é uma piscada. E quer dizer que você está brincando. Então, você está fingindo que está triste? Sim. Era só uma brincadeira. Ah! Então você tentou fazer uma brincadeira. Não foi uma brincadeira muito engraçada. Tudo bem, Peppa. Zoe Zebra veio brincar com a Peppa. Oi, Zoe! Oi, Peppa! A Zoe tem um macaco de brinquedo. O macaco disse... Vamos brincar no meu quarto. Como você está hoje, macaco? Puxa vida! O macaco está tossindo muito. Não foi o macaco que tossiu. Foi você. Não! O macaco está tossindo muito! Por que está abrindo e fechando os olhos? Eu estou fechando um olho porque eu estou piscando! Por quê? Você pisca para avisar as pessoas que está brincando e o macaco está tossindo! Não! É uma brincadeira! Esse é o George! Então, Dr. George, o macaco está tossindo muito! Dr. George, que remédio o senhor sugere para tosse? É só brincadeira, George! Por isso que estamos piscando! Caminha! Bom conselho, Dr. George! O macaco vai para a cama e não vai assistir nada na TV! Nada de diversão para o macaco até ele melhorar! Obrigada, Dr. George! Papai Pig chegou em casa do trabalho! Gente, cheguei! Olá, Papai Pig! Papai! Papai! O macaco está tossindo! O Dr. George disse para colocar o macaco na cama sem ver TV! E agora o macaco está muito melhor! Tem alguma coisa errada com os seus olhos? Não, Papai! Estamos piscando! É só brincadeira! Ah, entendi! Que espertinhas! E você aprendeu a piscar hoje, não foi? Foi sim! Bom, aprendi uma coisa nova hoje também! Aprendi a falar igual a um pirata! Ah, camarada Jim! Alçar âncora! Por que você aprendeu a falar igual a um pirata? Bem, é que eu desisti do meu antigo trabalho e entrei em um novo trabalho como pirata! Papai Pig, não deveríamos ter conversado sobre isso antes? O papai está brincando, mamãe! Alçar âncora! Ah, pobre Papai Pig! Ah, não é nada! Eu acho que não deveria ter feito aquela voz de pirata! Você está fingindo, papai? Não, Peppa! Eu acho que essa tosse é de verdade! Caminha! Sim, Dr. George disse direto para a cama e nada de TV por 10 anos! Minha nossa! Isso não parece divertido! Hum, eu sei um jeito melhor de curar a tosse! Hã? Você tem que mexer as orelhas, pular para cima e para baixo como um pato! Quá, 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 quá! O quê? Você piscou, mamãe! Você só pode estar brincando! Mamãe Pig adora uma brincadeira! Todos adoram brincar! Mas seus amigos estão no parquinho! Bom dia, crianças! Bom dia, madrana Gazela! Bom dia, madrana Gazela! Hoje é um dia especial! Alguns de vocês vão poder passar o dia com a polícia! Como prisioneiros? Não, Fred! Como convidados! Vocês vão vir conosco enquanto dirigimos nosso carro da polícia, ajudando as pessoas! Quem gostaria de ir? Eu! Eu! Está bem! Peppa e Fred! Esse é um carro da polícia! Divirtam-se! Vou ligar para vocês quando for a hora do lanche! Perfeito, madrana Gazela! Até mais tarde! Não se atrasem! Vamos comer sanduíches e geleia! Sanduíches e geleia? Hum, delicioso! Os policiais gostam de sanduíches e geleia! Tchau, pessoal! Tchau! Winho, winho, winho! Será que nós podemos ligar as sirenes? Não, não podemos, Fred! As sirenes só podem ser usadas em uma emergência! O que está acontecendo aqui? Ah, puxa! Tem um engarrafamento! Precisamos passar por todos esses carros para ver qual é o problema! Podemos usar as sirenes agora? Sim, as sirenes são para emergências exatamente assim! Legal! Olha! É o Sr. Cavalo! O carro dele deu defeito! É a polícia! Que maravilha! Que bom que chegaram! O que causou o problema? O meu carro acabou de quebrar! Não se preocupe, Sr. Cavalo! Vamos resolver isso! Obrigado! Não precisa agradecer! Só estamos fazendo o nosso trabalho! Um carro parado no meio da estrada, atrapalhando todo o trânsito! Agora é só empurrarmos o carro para fora da estrada! Ah! Pronto! E os carros podem andar normalmente! Emergência resolvida! Tchau, tchau, Sr. Cavalo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, viram só crianças? Nosso dia é cheio de emergências como essa! Nunca sabemos o que vamos encontrar depois! Chamando todas as viaturas! Chamando todas as viaturas! Quem é? É a central da polícia! Recebido alto e claro câmbio! Emergência! Gato preso na árvore! Outra emergência! Então, podemos usar a sirene de novo? É claro, Fred! Temos um gato para resgatar! Ora, ora, ora! O que está acontecendo? É o Sr. Gato! Miau! O Sr. Gato está preso na árvore! O que você está fazendo aí em cima? Eu subi aqui! Por quê? Parecia uma boa ideia naquela hora! E agora você está preso! Sim! Mas que bom! Estamos aqui para ajudar, não é mesmo? Sim! Ah, vou pegar a escada! Não se preocupe, Sr. Gato! Vamos tirar você daí! Emergência resolvida! Ótimo! Desculpa! Parecia que seria muito divertido subir na árvore! Sim! Não é uma boa ideia ter uma árvore aqui! Árvore perigosa em um lugar errado! Então, crianças! Gostaram de passar o dia com a polícia? Foi maravilhoso! Eu quero ser um policial quando eu crescer! Bom garoto! Chamando todas as viaturas! Desligo! Outra emergência! Que emocionante! Policial panda recebendo alto e claro, câmbio! Aqui é a Madame Gazela! Peppa e Fred estão atrasados para o lanche! Lembrem-se que são sanduíches e geleia! Desligo! Atrasados para sanduíche e geleia? Isso é o que eu chamo de uma emergência de verdade! Então, podemos usar as... Usar as sirenes, é claro! É para isso que elas servem! Oba! Peppa e Fred adoraram o carro da polícia! Todos adoram o carro da polícia! Peppa e George estão brincando no jardim! Você não me pega! Você nunca vai me pegar! Essa é a Rebeca Coelho! Olá! Olá, Rebeca! Do que estão brincando? Estamos correndo! Correr é legal! Mas sabe pular em um pé só? Eu sei também! Pula! 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 Não é assim, Peppa! Isso é um pulo normal! Você precisa pular para cima e para baixo com um pé só! Desse jeito! Pula! 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 Rebeca Coelho é boa em pular em um pé só! Pula! 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 Vamos, George! Pular assim é fácil! Você tem que pular com um pé só! Pula! Pula! Isso mesmo! Pula, pula, pula! 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 Pular assim é divertido! Essa é a Suzy Ovelha! Olá, pessoal! Olá, Suzy! Do que estão brincando? De pular em um pé só! Desse jeito! Pula, que legal! Mas vocês sabem dar saltinho? Sim! Sabemos dar saltinho! Salto! 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 Isso não é dar saltinho! É só pular de um jeito engraçado! Oh! Saltinho é quando você pula em um pé só e depois pula com o outro pé! Desse jeito! Suzy é boa em dar saltinho! Você pula com um pé só... E depois com o outro! Faz também, George! George é bom em dar saltinho! Sei dar saltinhos mais altos! Sei dar saltinho por mais tempo! Sei dar saltinho mais rápido! Esse é o Pedro Pônei! E aí, pessoal! Olá, Pedro! Do que estão brincando? Estávamos pulando em um pé só! E agora estamos dando saltinhos! Mas vocês já pularam alto? Não, mas eu adoro pular! Pula, pula, pula! Peppa é boa em pular alto! Pulinho, saltinho e pulão! Conseguem fazer tudo junto? O quê? Desse jeito? Isso é impossível! Quis dizer um pulinho, um saltinho e um pulão! É desse jeito! Pulinho, saltinho e pulão! Minha vez! Pulinho, saltinho e pulão! Não! Não! Está errado! Eu sei fazer! Saltinho e saltinho e pulão! Não! Pula, pula, pula! Não! Deixa eu tentar! Pulão, pulinho, pulinho! Ai! Não! Pulinho, saltinho e pulão não é fácil! Tem que ficar no mesmo lugar! Desse jeito! Pulinho, saltinho e pulão! Pulinho, saltinho e pulão! Estão prontos! Estão prontos! Pulinho, saltinho e pulão! Pulinho, saltinho e pulão! Pulinho, saltinho e pulão! Estão prontos! Estão prontos! Pulinho, saltinho e pulão! Peppa achou uma poça de lama Pulinho, espliche, saltinho, esploche, pulão, esploche Pulinho, saltinho, pulão, espliche, esploche, esploche Pulinho, saltinho, pulão, espliche, esploche, esploche Isso é muito legal! Peppa adora dar pulinho, saltinho e pulão Todos adoram dar pulinho, saltinho e pulão Principalmente em roças de lama Peppa está visitando a biblioteca A Dona Coelha é a responsável pela biblioteca Olá, Peppa e George Olá, Dona Coelha Todos ficam em silêncio na biblioteca Para as pessoas aproveitarem os livros na calma e no silêncio Esse é o Sr. Touro Ele veio consertar o telhado da biblioteca Desculpa, Dona Coelha Só estou consertando o telhado Então, por favor, faça isso em silêncio Estamos em uma biblioteca Tudo bem Ah, o telefone de emergências Alô, serviço de resgate Dona Coelha O Tiddle Tartaruga ficou preso na árvore de novo Eu já estou indo Volto rapidinho Mantenham silêncio para mim, por favor Está bem Que bom que você chegou O Tiddle está alto demais para alcançarmos Hum, eu preciso de um helicóptero Ou de um avião Ou de uma escada Que sorte a nossa Que já tinha uma escada bem aqui Pronto, terminei Ficou muito bom Escada passando Todo mundo para trás Peguei você Dona Coelha resgatou o Tiddle Tartaruga Tiddle, seu menino levado Obrigada, Dona Coelha Só estou fazendo o meu trabalho Alô, serviço de resgate? Oh, fiquei preso no telhado Minha escada sumiu e não sei para onde foi Oh, puxa, que estranho Não se preocupe, já estou indo Obrigado Ah, o que seria de nós sem a Dona Coelha? Aguenta firme, Senhor Touro Estou subindo Obrigado, Dona Coelha Faz parte do meu trabalho A Senhora Coelha resgatou o Senhor Touro Espera aí Essa é a minha escada É sim, e para sua sorte É, eu achei ela Sim, isso é que é ter sorte Tchau Tchau Vejo você depois Oh, e agora? Como é que eu vou descer daqui? Na biblioteca, Peppa, George e o Papai Pig estão em silêncio lendo uma história Era uma vez um lugarzinho onde vivia um macaco vermelho e... O telefone de emergências Alô, aqui é o serviço de resgate Estou longe da minha mesa agora Mas por favor, deixe uma mensagem Alô, alô, sou eu, a Dona Coelha Socorro Alô, aqui é o Papai Pig Por favor, me ajude Estou presa no telhado da biblioteca Ah, como podemos resgatar você do telhado? Vocês têm um helicóptero ou, por acaso, um avião? Não Ou uma escada? Não, o que podemos fazer? Eu não acredito que vou falar isso Mas vamos precisar ligar pro meu pai Alô, vovô coelho falando Alô, papai Estou no telhado da biblioteca e preciso ser resgatada O quê? E traga uma escada Uma escada? Pode deixar Não se preocupe, já estou indo O vovô coelho vai usar um carro de bombeiro para resgatar a Dona Coelha Carros de bombeiro têm escadas Todo mundo para trás Carro de bombeiro chegando O senhor não pode entrar com um carro de bombeiro aqui Vale mais baixo Isso é uma biblioteca Desculpa Agora, onde está a Dona Coelha? Está no telhado Oh, entendi Por isso que ela disse pra trazer uma escada Aguenta firme, estou chegando Que alívio Eu estou salva A Dona Coelha foi resgatada Olá Obrigada por me salvar, papai Só estou fazendo o meu trabalho Dona Coelha e vovô coelho são bons em resgatar pessoas Todos os coelhos são bons em resgatar pessoas Peppa está fazendo um desenho Olha, desenhei eu e eu, George Ficou lindo, Peppa Quando eu era uma porquinha Eu sempre fazia desenhos no meu diário O que é um diário? É um caderno para escrever sua história As coisas que faz todos os dias Esse é o meu antigo diário Neste dia, eu acordei e fui brincar no jardim No outro dia, acordei e fui brincar no jardim No outro dia... Você acordou e brincou no jardim? Não No outro dia, eu acordei, brinquei no jardim e o circo chegou na cidade E aqui está a tenda enorme e os acrobatas voando Uau! Eu quero fazer um diário Boa ideia, Peppa Toma, pode começar a fazer o seu diário Que legal! Vou desenhar no meu diário todos os dias Chegou um novo dia Peppa está dormindo Começou um novo dia Eu acordei Eu brinquei muito no jardim Depois, o que aconteceu? Ah, é mesmo! O dinossauro do George disse Arr! Mas isso não é tão interessante para botar no diário O papai Pig e a mamãe Pig estão preparando o almoço Mamãe, não tenho mais o que colocar no meu diário Oh! Por que não arruma o seu quarto? Mas tem que ser alguma coisa muito interessante Você foi ver o circo Hum, eu acabei de ter uma ideia Papai Pig, pegue por favor o baú de brinquedos É pra já, mamãe Pig Papai Pig está levando o baú de brinquedos para o jardim O que estamos fazendo? Estamos fazendo nosso próprio circo Girando, girando Vejam com seus próprios olhos o incrível malabarismo da mamãe Pig E temos o papai Pig fazendo malabarismo com quatro pinos ao mesmo tempo George, por favor, segure esse bambolê E agora a mamãe Pig vai atravessar o bambolê Oh, tudo bem Tambores, por favor Parece mesmo o circo de verdade E agora a Peppa Pig vai atravessar o bambolê Tambores, por favor Oba! E agora... George Pig É Legal! Agora é a vez do papai É... Parece que o bambolê encolheu desde a última vez que eu usei Eu tenho uma ideia melhor Para onde o papai está indo agora? Tadá! Oh! Esse é o meu antigo monociclo Eu costumava sempre andar nele antes de conhecer a mamãe Pig Toma cuidado, papai Pig Está tudo bem Eu sei o que estou fazendo Ai! Onde estão os freios? Ai! Tadá! Viva! Esse foi o melhor circo de todos Agora tenho várias coisas para colocar no meu diário Está na hora da Peppa e do George irem para a cama Hoje eu acordei Brinquei muito no jardim e... O lindo circo chegou na cidade Tadá! Que dia agitado! Sim! E amanhã eu vou aproveitar e fazer várias coisas novas E desenhar tudo no meu lindo diário Peppa adora escrever no seu diário Todo mundo adora escrever nos seus diários Peppa e George estão jogando golfe com o vovô Pig Jogar golfe é muito simples Você pega a bola de golfe E acerta ela com o taco de golfe Para ela cair no buraco Desse jeito Você errou o buraco, vovô Tudo bem Eu posso tentar de novo Errou de novo, vovô Não tem problema Quantas vezes você quiser Você pode tentar Acertei Legal! Esses são o Sr. Cavalo e a Sra. Acorde Olá, vovô Pig Está ensinando as crianças como se joga golfe, não é? É, é isso mesmo Muito bem Eu só espero que seu avô esteja ensinando direitinho O segredinho é dar uma boa balançada no taco de golfe Uau! A bola entrou no buraco de primeira É, chamamos isso de tacada perfeita Muito bem Vovô, você já fez uma tacada perfeita? Não, nunca fiz Bom, continue tentando, amigão Quem sabe? Você pode conseguir algum dia Até mais Tchau Eu posso tentar agora? É claro, Peppa Você lembra o que tem que fazer? Sim Pegar a bola A bola de golfe E o taco O taco de golfe E acertar ela Ah, não foi muito longe Agora, George, é sua vez Não se esqueça que pode tentar quantas vezes quiser Preparar, apontar, vai! É a minha vez Isso é impossível Não se preocupe, Peppa Você vai conseguir algum dia Estou um pouco entediada, vovó Oh, o que é aquilo? Parece muito um castelo de fadas E tem o moinho de vento e o dinossauro É o golfe das crianças, Peppa É só pra crianças pequenas Mas vovô, nós somos crianças pequenas Ah, é, são mesmo Tudo bem Então você e George podem ir Essa é a pista de golfe das crianças Como nós jogamos? Bom, eu acho que é bem divertido A bola tem que passar pelo moinho Bem atrás do dinossauro Depois pelo castelo de fadas E entrar no buraco Eu primeiro Sua vez, George Isso é demais O que é isso? Vovô, está jogando no golfe das crianças? Ah, sim A Peppa e o George são crianças, sabe? Que sorte! Nós queríamos jogar golfe com as crianças Vocês podem jogar com a gente? Ah, obrigada, Peppa Hum, vamos ver como é Ah, que falta de sorte, amigo Ah, eu digo que isso é bem divertido Deve ser a sua vez agora Não é isso, vovô Pig? Ah, na verdade Eu não sou muito bom nesse jogo Não se preocupe, vovô Quantas vezes você quiser Você pode tentar, tá? É verdade, tem razão Temos o dia todo Temos, temos sim Uau! Você conseguiu acertar tudo de primeira Você fez uma tacada perfeita É, eu fiz E pela primeira vez na minha vida Eu consegui uma tacada perfeita Muito bem, amigão Meu vovô é o melhor O vovô Pig adora jogar golfe Todos adoram jogar golfe Madame Gazela está levando a Peppa e seus amigos para um passeio, estou Hoje, crianças, nós vamos visitar um safari de insetos Uau! Madame Gazela, o Pedro não está aqui com a gente Pedro Pony, por que ele está sempre atrasado? Ele chegou agora Desculpa o atraso O Steven também queria vir com a gente Steven? O Steven é o meu bicho-pau Tudo bem, pode levar o Steven Mas vai precisar tomar conta dele Obrigado, Madame Gazela Estão todos prontos? Sim, Madame Gazela! Então vamos! Esse é o safari de insetos Nós vamos ver animais grandes e assustadores no safari Oh, não, Danny As criaturas que veremos hoje serão bem pequenas e nada assustadoras Esse é o senhor leão Olá, pessoal Olá, senhor leão Bem-vindos ao meu safari Senhor leão, me assustou por um momento Me desculpe por isso, Madame Gazela Meu nome é Madame Gazela Ah, sinto muito! Vou tentar me lembrar É Gazela e não Mazela As crianças estão muito animadas para o safari Ótimo! Hoje conhecerão pequenos insetos que vivem no seu habitat natural A selva! O Steven não mora na selva Olha, hoje temos insetos de estimação conosco Como vai você, Steven? O Steven disse, como você está? Incrível! Todos a bordo para o safari de insetos! Bem aqui Estamos na natureza selvagem Cheia de insetos pequenos Não consigo ver os insetos pequenos Aqui, tente usar essa lupa de aumento A lupa faz as coisas pequenas parecerem grandes Oh, uma joaninha Oh, que bonitinha Sim, e a casa da joaninha é essa folha O Steven mora junto comigo Na minha casa Nós assistimos TV juntos Parece que o Steven tem uma vida muito confortável É, o Steven é muito feliz Próxima parada, a vastidão de pedras Aqui podemos encontrar outros insetos no habitat natural deles O que é isso? Uma centopeia Ela tem muitas, muitas pernas cheias de espinhos Pra andar rápido O Steven não é de andar muito O que ele faz, então? Ele fica parado e se finge de galho Ah! E agora, chegamos na savana de grama O habitat de um inseto muito, muito especial Ah, minha nossa! Gafanhotos! Uuuu! Por acaso eles são super saltadores? São, sim Uau! Gafanhotos se movem muito rápido Peraí, espera por mim É assim que são os insetos Em um momento estão ali No outro, sumiram Ah! Ele sumiu! O bicho pau Steven acabou fugindo Oh, não! Onde ele pode estar? Será que o Steven escutou o chamado da selva? Mas o Steven mora comigo Ele não mora na selva Não se preocupe Não deve ter ido longe Sim! Vamos todos procurar o Steven Lembre-se, o Steven parece um graveto Ele é esse? Ah! Não! Ele é esse? Não! Esse é ele? Não! Minha nossa! O Steven se perdeu na selva! Talvez seja melhor assim Os animais ficam mais felizes Seguindo seus instintos, madame mazela Lembre-se, meu nome é Gazela Ah, é verdade! Gazela Olha! O Steven está de volta! Bem-vindo ao lar, Steven! Steven, o bicho pau gostou do safári de insetos Mas ele gosta ainda mais da sua própria casa Peppa e seus amigos estão no parquinho hoje Eu sou o macaco-sapeca Eu também! Olha, esse parquinho é muito bom mesmo Sim, as crianças adoram Quando elas começam a brincar, não querem mais parar Parei! Aí está o Sr. Touro Para trás, todo mundo! Sr. Touro, o que o senhor está fazendo? Eu estou cavando o parquinho Por que o senhor está cavando o parquinho? Para que eu possa fazer um buraco para o concreto Onde quer o concreto, chefe? No buraco! Ah, com licença, Sr. Touro Eu acho que deve ter havido algum tipo de engano Não queremos que o parquinho seja escavado O parquinho está perfeito Como está? Eu já falo com vocês Só preciso terminar de fazer o concreto O concreto no começo é mole 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 Duro E depois o concreto fica tão duro quanto uma pedra Está pronto Desculpe a demora O que exatamente vocês estavam perguntando? O que o senhor está fazendo? Eu fiz uma base de concreto Mas por quê? Para colocar esta casinha em cima Se vocês não quiserem, eu posso tirar e levar embora Nós viemos! Na verdade, isso parece muito bom mesmo Tem um escorrega E um balanço E um monte de outras coisas muito legais Viva! Deixa eu mostrar para vocês Esta é a porta da frente Parece um pouco pequena, Sr. Touro Isso é porque não é para adultos, papai e filhos É para crianças Legal! Tudo aqui tem tamanho de criança É, a casinha não é muito grande e nem muito pequena Mas é ideal para as crianças Tem um fogão de brinquedo O fogão de brinquedo é feito de madeira E tem uma luz que acende por dentro E uma geladeira de brinquedo E tem queijo de plástico dentro Tem também um telefone Ele funciona? Bom, é um telefone de brinquedo feito de madeira Mas podem fazer de conta que funciona Trim, 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 trim Você não vai atender, Peppa Trim, trim, trim Alô, Peppa Pig falando Quem está ligando? Quem é? É o rei do mundo todo Obrigada! Sim, estou ocupada agora Tchauzinho Peppa adorou o telefone de madeira Essa é a janela com um balcão Parece uma pequena loja Ou cafeteria O que você quer da cafeteria hoje, Sr. Touro? Ah, o que vocês têm aí? Temos café de faz de conta ou chá de faz de conta Tá bem, chá de faz de conta, por favor Prontinho, tenha um bom dia Hum, era o que eu precisava O Sr. Touro gosta de chá de faz de conta A gente pode ver o resto da casinha agora? É claro, por favor Subam a rampa para o andar de cima Esta aí é a varanda Agora estamos tão altos quanto os adultos Sim E no final dessa varanda está o escorrega Obrigada, Sr. Touro O Sr. fez um trabalho muito bom Eu devo admitir Foi muito bom mesmo Três vivas para o Sr. Touro Hip, hip Viva! Hip, hip, viva! Hip, hip, hip Viva! Uh, não tem de quê, pessoal Uh, parece ótimo e aconchegante Eu posso entrar aí? Não, mamãe Adultos são proibidos Mas será que os adultos podem dar só uma olhadinha por dentro? Não, papai Por que não? Porque a casinha é só para crianças Peppa adorou a casinha Todas as crianças adoraram a casinha Boca 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 Boca